Dois homens de confiança do Venâncio Modeline foram assassinados, Elvino Dias e Paulo Guambe. Este caso chocou o povo moçambicano. Logo que ele chegou aqui, foi interpelado. Um carro bloqueou da frente e aquele que vinha atrás, desceram dois jovens. Começaram a disparar em duas portas. Em duas portas? Sim. Dois jovens. Um estava disparado do lado direito do motorista e o outro estava disparado do outro lado. Será que foi um assassinato aleatório ou foi um assassinato encomendado? Lembrando que o Venâncio Modeline está a afirmar por Amaz Bey que ele venceu as eleições. Ele está a bater, eu venci as eleições e a Frelimo está a enganar o povo moçambicano. E de repente, dois homens do Venâncio foram encontrados assassinados. Eu não acredito muito em coincidência. Eu acho que tem gato no meio. Então fica ligado neste vídeo. Olá pessoal, daqui para vocês. Eu sou o Boa Henrique Estresse para mais um vídeo neste canal pessoal. Quem não está inscrito, subscreva no canal e deixe o seu like porque é muito importantíssimo. E ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Minha família, se você quer viajar, está difícil conseguir entender como é que a coisa funciona e estás cansado de ir para ali, 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 queijo. Um processo certo, um processo bem preparado. Não pensa duas vezes. Contacte agora a agência Real Viagem. E a Real Viagem também está a pensar na chegada dos seus clientes na Europa. Se você tratar o teu visto conosco do princípio até o final, vamos te receber e vamos te ajudar a tratar todos os documentos em Portugal, para você se legalizar em Portugal. Se isso não é promessa do Cuiúio, então não sei mais. Na madrugada deste sábado, dia 19 de outubro de 2024, Moçambique acorda com uma tragédia que chocou a nação. O advogado Elvino Dias, assessor jurídico do candidato presidencial Venácio Modline e Paulo Guambe, não sei se falei bem o nome dele, né? Mandatário do partido Podemos, foram brutalmente assassinados a 25 tiros na avenida Joaquim Chissano, bairro da Caop, em Maputo. Não é Caop de Luar, não. Caop de Maputo. Elvino Dias, um jovem advogado promissor, já havia alertado em suas redes sociais que se sentia perseguido e, em uma das suas publicações, ele mencionou que um amigo próximo o havia alertado sobre a existência de um plano para tirá-lo de cena. Infelizmente, essas palavras sombrias se tornaram realidade. Quem ousar tocar o cabelo do nosso candidato, Venácio Modline, que por sinal ganhou as eleições, é só experimentarem. É isso mesmo. Eu digo, é só experimentarem tocar o seu cabelo, tocar a sua unha ou qualquer outra coisa, ou colocar em causa a sua integridade física. Agora, quanto a nós, a nós já morremos há muito tempo. Os vândalos conhecem onde eu vivo e razão pela qual nem há motivos para fugir porque, a qualquer momento que eles quiserem tirar a minha vida, não deviam me tirar. Não temos guarda. Aliás, quem tem guarda são pessoas que têm dinheiro. Nós não temos dinheiro. O dinheiro está com eles. De acordo com relatos, os dois estavam em uma viatura BMW de matrícula nacional quando foram abordados por dois homens ainda não identificados. Sem hesitar, os criminosos abriram fogo, disparando 25 vezes contra o veículo. As imagens mostram o cenário de horror. Infelizmente, não posso partir aqui no YouTube nem no Facebook. Com a viatura perfurada, os vidros estilhaçados, o sangue de Elvino e Paulo espalhado pelo interior do carro revela a violência extrema do ataque. Tipo, um ódio mesmo. O ataque aconteceu no bairro da Caope, em plena Avenida Joaquim Chissano, uma das áreas mais movimentadas da cidade. O que poderia ter motivado um ataque tão brutal? O quê? O que esses homens representam para serem alvos de tamanha violência? Um, assessor jurídico do Venácio. Outro, homem direto do Podemos. Não vamos falar de nomes, mas nós temos noção que há um plano de tentar eliminar o Venácio Modline. E possivelmente, eliminaram dois homens para mandar uma mensagem ao Venácio Modline. Tá vendo o juiz? Lhes matamos. Falta você também, então, Banzela. Você ganhou, sim, mas quem vai governar é a Frelimon. É, talvez só. Porque, qual é o perigo que esses dois homens representam para os marginais? Porque 25 tiros? Isso é muita, muita raiva. 25 tiros? Aconteceu. E aqui vinha um cara, o Bieno. Sim. Esse cara estava sendo seguido com dois BT-50. A BMW era o carro do Elvino Dias? Sim, sim, sim. Estava sendo seguido com dois carros. Logo que ele chegou aqui, foi interpelado. Um carro bloqueou da frente e aquele que vinha atrás desse eram dois jovens. Começaram a disparar em duas portas. Em duas portas? Sim. Dois jovens. Um estava disparado do lado direito do motorista e o outro estava disparado do outro lado. Dispararam, acho, por aí uns 20 tiros. Sim. Após terminar, um carro desceu assim e o segundo subiu para lá. E a polícia chegou aqui por aí, passando uma hora de tempo depois. E aí que depois chegaram a polícia e eles vejaram também uma moça que estava no banco de trás do carro. Então, Elvino Dias não estava só com Paulo Guambo? Estava acompanhado? Tinha uma moça atrás, sim. É uma moça. Dizem que ela pediu boléia. Não estava com eles. Ela se sobreviveu? Sim. Levaram para o hospital para uma ambulância. E quanto à hora da morte? Estava a dizer, contar aqui que a morte não foi logo do momento? Não, não foi logo do momento. Que dava para socorrer as vítimas? Quem estava no volante morreu logo do momento. Mas quem estava do lado não morreu do momento. Levou um tempinho. Pedimos à polícia para levar o corpo para a ambulância, porque a ambulância estava aqui parada. A polícia não levou aquela pessoa, acabou perdendo a vida aqui mesmo, trancada ali no carro. Eles não caram de tirar o corpo ali. A pessoa acabou perdendo a vida dentro do carro. E a ambulância já havia chegado? A ambulância chegou, levou aquela moça e ficou um tempinho a ambulância, espera de ver se vão tirar os corpos. A ambulância viu que não estava a tirar ninguém, foi embora. Sim. Estava a contar aqui que a polícia também chegou a vos agredir, a partir dos vossos celulares, para que não registassem. As imagens, porque eles diziam que aqui tem pessoas especiais que não podem ser filmadas. Ou seja, isso aqui é uma ordem, o que é o que é, não podem tirar as imagens daqui. É um crime. Daram a levar telefones, partiram telefones aqui. Prenderam muitos jovens aqui. Prenderam muitos jovens. Sim. Muito bem, obrigada. Em que horas o corpo foi retirado? O corpo foi retirado daqui, eram três horas. Três horas. Mas o acidente, isso aconteceu às 23. Certo. Muito bem, obrigada. Elvino Dias e Paulo Guambe não eram figuras quaisquer. Elvino era braço direito jurídico de Venâncio Modline, candidato à presidência de Moçambique, ok? Que busca desafiar o poder estabelecido em Moçambique. Paulo Guambe, por sua vez, era o mandatário do Podemos, partido que apoia a candidatura de Venâncio Modline. Para muitos, esse duplo assassinato não é apenas um crime. Não é. Mas sim, um golpe político. A grande pergunta é, será que este ataque está relacionado ao ambiente de tensão política em Moçambique? Será ou não será? A tua opinião nos comentários desse vídeo, minha família. As coisas em Moçambique não estão nada bem. Não estão bem, não. Isso é perigoso. Porque quando as coisas já estão assim, o pior acontece. Eu acabo de receber da Procuradoria-Geral da República Estes dois documentos. Este E este Um de lixo ao engenho de Venâncio Modline. Eu depois farei o que quiser. Este vou guardar aqui no envelope. E o outro dirige-se a mim. Que este é aqui. É isso mesmo. Literalmente, isto é. Quando olhamos para o conteúdo do documento, é tudo igual. É tudo igual. Isto é, o que está escrito lá e o que está escrito aqui. De acordo com a Procuradoria-Geral da República, Quando nós afirmamos nas redes sociais e nas televisões Que ganhamos estas eleições Estamos a violar a lei eleitoral E estamos a incitar a violência. É esse entendimento da Procuradoria-Geral da República Entendo que As afirmações do engenheiro Venâncio Modline E as minhas afirmações Na televisão ou nas redes sociais Configuram um crime De incitamento A violência Ou então é uma violação da lei eleitoral E para tal Eles Notificam A nós Para, digamos Nos conformarmos Com as mentiras que a CNE Está a propalar É isso mesmo Eles querem Que a informação verdadeira Que todos os dias Estamos a dar a conhecer as pessoas E que diz claramente Quem ganhou as eleições Não seja dita E que o povo Só escute as mentiras É isso mesmo Está aqui O documento tem para mim Outro Para o Engenheiro Venâncio Quanto a mim Eu acho que Eu quero ouvir a tua opinião Nos comentários Desse vídeo O que você acha Deste caso aqui Estão a eliminar Alguns políticos Ou é simplesmente Um assassinato Assim só Um Um juiz Porque não roubaram nada E aí Não roubaram completamente nada Não desapareceu Nada Então isso é estranho Fosse um roubo Tinha que roubar uns mamo Só que só chegar lá Desceram Pupupupu Foram embora Então Um crime encomendado Nada mais do que isso Minha família A tua opinião